Pranéticas, botando pra quebrar! Perua! Tira e corta Troca, troca Ela do story, leiloca Sai da toca Lidoca Perua! Regina Centra Dudu e eu vi Sobe e desce Veste e desce Cuidado Perua! 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 Porra e tira Porra e tira Vira, gira Vira, gira Vira, gira Vira, gira Perua! Pranéticas! Vai! Vai! Bate leve Tira e puxa A festa Continua Tá na sua Tá na lua Piru Piru Perua! Chica e luta Mara e cola Inchado e chica Gira e corta E corta e tira Vira, vira e lua E lua e lua E sempre rola Chique, chique Checo, checo Gira, copo Neto, neto Vamos tentar com essa melhor mentira Frenatica e seus filhos Perivão das peruas Perua! Perua! Onde gira Vira, gira Vira, vira Vira, vira Perua! Perua! Paz, leve, estica E puxa E a festa continua Tá na sua Tá na lua Perilu! Perua! 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 troca Perua! troca! Cer businesses and cats Ever messes Perui! Peruv Terong Alô, Frenatica! Quem tá no casal, garotado aqui?